E aí, Dieguinho! E aí, Cebote? Dieguinho tá por aí, tá nas voltas aqui nos marés. Olha o Vini, a Vini só põe pra bagunçar. Olha a... Começou? Olha, ela é. Não! Oxi, e esse chupão aqui? Que chupão, filha? Tá louco! Ei! A Jess tava toda desanimada, viu, em casa de... Normal! A Jess tava normal em casa. Aí... Eu não tô te entendendo legal! Você não sabe o que aconteceu. O que que aconteceu? Aí o Vini falou, o Pé de Sino vai com o Alvin. Um moleque lá, não sei quem é. O Alvin, não sei quem é. Então, pra Chacarabá. Nossa, a Jess se arrumou tão rápido que eu nunca vi na minha vida, velho. A Jess se arruma tão rápido assim. Diego, a Jess tava de... Já deitada pra dormir. Aí o Vini falou, o Pé de Sino vai. Tadinho! Aqui, aqui. Tô mentindo? Oi, Diego! Tô mentindo? Como ela levantou? Já tô pronta. Tô pronta? Pois mesmo! Ó, eu vou ficar quieta. Porque você mostrou o vídeo aqui do Diego. Tô ficando o Diego aqui. O que que o Diego tem a ver, Jess? O Diego tá quieto. Eu vou ficar até quieto. Ai, ai, ai. Você já viu o Diego, porra? E aí, Richida? Comparência aqui no carro do... No Celta. No Celta. Ave Maria. No Costa. Aqui é o carro do amor. Esse aqui. Onde? Onde? Nena. Dona! Ô, Jess, não olha muito não. Olha lá, vai acontecer um bagulho muito ruim. Vai parar no escurinho aí, cara. Hoje não. Não, mata mesmo. Aonde se falar que parou? Se pudesse parar o carro, agora, aonde? Que lugar? O que é o carro? Ixi! Ixi! De prioridade no quarto, né? Que é um lugar mais social. Não, não insiste. Não, eu fiz muito a frente. Já vai virar morador do nada? Do nada, você viu, velho? Ela que chamou, né? Eu tava quietinho aqui. Não, não. Já vai coçar o bigode? Já vou roçar o bugalu? Não, não. Rapaz, a Raia é ruim, viu? A Raia já quer levar o menino pra casa. Mal conheceu, já quer levar pra casa. Mas é assim que as coisas funcionam, entendeu, seu pozinho? Vai, 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 vai. Manhã hoje tá pra frente. E já quer levar pra casa? Já vou levar pra casa, velho. Prioridade na minha cama ainda, ela falou. Oi, né? Foi o que eu falei. Esse MC é muito lindo, gostoso. Vou pegar ele hoje, velho. Mas ele é muito fraco. É hoje que eu vou fazer um fit com ele, ela falou ainda. Não, e ela falou que você é fraco. E aí, é fraco ou não é? Raia. Se você ouvir qualquer... Olha lá. Se você ouvir qualquer coisa, eu só tô fazendo um beat, viu? Não, agora a menina chamou você de fraco, velho. Não, eu não sou fraco. É o que então? Olha, ela até olhou pra você. Você acha que eu sou fraco? Com certeza, Laia. Você acha que eu sou fraco? Ah, deixa eu achar. Eita. O que é? Você dá ali uma chancinha pra ela? Ah, lógico que... Não, tem que tá vendo. Lógico não, né? Porque, tá ligado, né? Artista. Tem que ser enjoado. Ah, olha lá. Ela até deu uma risadinha. De ladinho ainda. E ainda pra completar, viu? O Diego tá indo lá pra chácara. Ô, pra chácara não. Pra ralda zero lá, viu? Você só vai saber o que vai acontecer nos próximos episódios. Não, vai ser nesse vídeo mesmo que eu não vou cortar. A brimaria. É como as colirros com o bigode. Vai. E aí, Diego? E aí, Diego? Eu falei que eu vou pra minha casa. Eu falei, se fosse pra você levar ele, você levaria pra onde? Você vai pra casa? Pra minha cama, que você viu errado. Não. Você falou assim, se eu pudesse parar o carro em um campo. Falei, na minha casa. Eu sei que entendeu errado. Você falou que ia passar o bigode. Eu sei que entendeu errado. Você falou que você queria fazer um pitch comigo até agora. Agora você tá mudando o assunto. Mas, Raia. Seu carro tá doidão, tá? Mas, Raia, você gosta de botar o dedo... Isso, Raia. Não. Que isso? Você gosta de botar o dedo, Raia? Você é ter que pisca tudo, não? Ó, você gosta de botar o dedo? Seu piscala é do meu. É? Se liga, seu pãozinho. Não, mas é no dele. No meu, eu acho. Oi. Tá sério. O que você acha aí do... O que? Bonitinho. Então, bonitinho não dá. E a boca dele? Bonitinho é broxante. É, bonitinho é broxante. Só bem que eu vou dirigir olhando pra trás. Segura, segura lá. Tira a mão, você pode bater. Vou lá. O que você achou da boquinha dele? Ai, você tá pistando. Tira a mão, caralho. Manu, tá me tirando? Tô, assim, tá bêbado. Deixa aquilo em casa, você passa a marcha aqui, ó. Ah, vai cagar isso, hein? Quer passar a marcha aí? Você é louco, não pode. É um bagulho igual pra você, ó. Deixa eu te explicar. Agora é um momento complicado de você passar a marcha. Entendeu? Depois eu te ensino a pegar no câmbio. O que você achou da boca do Diego? Normal. Tá saindo. Calma. Calma. Você foi um drift, você foi um drift. Eu só vou mostrar quem manda nas duas mãos, é eu. Calma, baby. Pra galera ver o que tocou. Entendeu? Eu sou um cara pra frente, você bozinha. Eu gosto de fazer graça, mano. Eu tô vendo que você vai... Enforcar? Enforcar. Enforcar, cor e cacete. O Richie falou que eu acho que enforca. Quem? O Richie. Você é de sair a rua escura, porra. Não, não é que cheia, velho. Liga o farol que tá escuro. Rapaz, vocês é ruim. Calma que eu sei o caminho de olho fechado. O Vini tá louco. O Vini tá louco pra você pegar ela. Não, mas isso aí já é garantido. Você não é garantido. Eita. Você quer ver, amiga? Não. Não, então. Eu tô vendo aqui ele falando assim. Ela falou não. Você não, você ouviu, né, Vini? Ela falou que não. Ela falou que aqui todo mundo dormindo. Entendeu? Pra não ter... Erro? Entendeu? Sim, entendi. Não, é complicado. Câmera, assim, essas coisas... Já desliguei a câmera. Tô vendo. É só o flash. Relaxa, hein. Pode aproveitar aí. Vai ter corte. Eu vou cortar. É, não. Na hora que a gente começar o... Eu vou cortar. Eu vou gravar, mas eu vou cortar. Ele vai guardar só pra ele. Esse momento. Ah, tá. Entendi. Esse momento único. Com a guarda de recordação, né? Lógico. Aham. Eu sou trouxa agora. Não, mas fica tranquila. Não vai passar... Olha, eu não sou igual a cebozinha. Só vai ser um love. Só vai ser um romance. Entendeu? Só um romance. Nossa, o Diego já tá beijando, Vini, né? Olha o que eu tô desenhando, ó. Tô um desenhante do galalho. O que você tá desenhando? Aqui. Vai desenhar o pichão, cara. Sai demais, cara. Olha, Vini. Já tão se beijando, Vini. É ruim, viu? Você acha que eu perco tempo? Não, eu não sei quem tá beijando aqui. Você quer que o Diego faça o barbão antes nos dentes? Ai, ficou sem jeito agora. Vini, já tava falando só esquina aí mesmo, aí, ó. Ah, já conhecia o Diego? Claro, já acompanhava. Não tem como não conhecia, né? O cara é famoso, já. Coitado. Não, acompanhava, viu? Vixe. Conheci a bola de... Ô, já o da dele? Não, aí fodeu. Não, não. Agora quebrou o clima, Vini. É, sou uma bosta agora. O Vini quebrou o clima todinho agora. Agora, bota pra Paulina. Ah, agora vai ter recaída. Bota pro marido. JD fodeu. Não, ela agora... É, é, é que os dois viram um romance. Viver um romance. Uma vida. Gente. Uma vida. Um romance na cabeça de vocês. Eu não vi romance com ninguém. Ah, não começa aí. Não vi romance. Querendo ou não, vocês têm uma vida. Sabe que o JD é bombeiro, né? Ah, já teve, lá, Vini. Já teve. Eu tô zoando. Rapaz. Me leva pra Paulina, Vini. Me leva pra Paulina. Ela pegou na mangueira do bombeiro. Quem vai te levar pra Paulina? Tem ônibus, velho. Quando você acordar aí... Você vai ter que ter 5 reais, velho. Ave Maria. Ficou caro o ônibus aí. E ônibus era quanto? Aqui pra Paulina? Paulina é 1 real. Você anda a cidade inteira. Nossa. Vou ter que morar em Paulina, velho. Eu vou trabalhar com o Christian. Não, já troquei. Tem vagas abertas lá. Já troquei ideia com o Christian. Já troquei, Vini. Aí eu acho que eu vou hoje ainda. Tá lá. Aí eu vou passar a semana lá com o Christian. Eu gosto assim. Já tem uma apanhar lá, hein? Mas se você quiser prioridade também, tem a house do Davi Lima. Davi Lima? Eu gosto do Davi Lima, Davi Lima, adora. Não gosta do Davi Lima, não? Nunca falei com ele. Eu não esqueci de estar falando dele, então. Ele tem house dele lá. Nem paulina? Ele não abriu a house ainda. Ele tá trocando com a galera. Não abriu a house ainda. Mas eu acho que ele vai abrir house, velho. Não vai. O Gênio sempre muda de relatatória, né? Vai. Um lá, outro aqui. A house é assim. Três carros, meu filho. Três carros pra sair pra algum lugar. Fala, Vini. Fora o Camaro e BM. Hoje nós quis sair na humildade. Fora o Camaro e BM. Não, hoje saiu mais da simplicidade, né? Não dá. Ó, o fiscaleta lá é que tá chegando a Natal, ó. Chegando. Tá afalhando aqui, cara. Carma, que nem caso você passa macho. Oi, não tô entendendo. Não tô entendendo. Ô, você é bozinho. Ô, vou parar de gravar. Ô, Rai. Que? E aí, o que você achou do cara aí? O que eu achou do que? O que você achou? Bonitinho. Bonitinho não dá. Tem um bonito. Bonitinho é broxante. Deixa eu falar. Cara de joelho. Você já foi mais ágil, hein? Era dificilmente alguém achar você bonitinho. Não, bonitinho é complicado, velho. Bonitinho é... Você fala assim, o que que você achou? Deus me livre. É. Vai me embaralhar. Vai me embaralhar. Era desse jeito, não é? Mas era mesmo. Você sabe? Ainda é. Aí alguém achou ele bonitinho, ele fica aí pagando demais. Não, para, Vines. Você tá mentindo, viado. Não, você sabe que é verdade. Mas eu sempre fui desenrolado. Você tá com a boca coçando, Rai? Não. Sempre fui desenrolado, você sabe? Pera que o Diego vai coçar. Com o bigodão. Você tá com a boca coçando, Rai? Não. Tem certeza? Absoluta. Mano, você viu como a gente... Pera aí que ele vai botar uma sarna na sua boca. Pera aí. Bagulho de sarna não entende, hein? Ah, mano. Não, não, não. Fala aí. Não, não é... Fala aí, filho. Fala aí. Mano, não vai ter como assim, não. Só eu, ó, só eu. Cortar, burrinho. Não, eu vou subir assim mesmo. Não, não. Não, não. Não vai ter como assim, mas você vai cortar. Mas já olha os minutos aí, já. 30 minutos. 10 e 20. 30 minutos? Que diabete. Você tá gravando um filme? 10 e 30. É, agora é só Netflix. É sério, agora é só. Ah, tá. YouTube não tá pagando mais, né? A gente já tá postando Netflix, né, mano? Porque... YouTube não tá pagando. Rapaz, você viu como a Jessi... A Jessi tá até desanimada, falando que não vinha pra Xacarabá nem nada. Aí o Vini falou, nossa, pede o sino e vai. Não, eu falei, ó, pede o sino, lá, o Vini e o Juan. Jogou dois pós na cara. Achou uma roupa suja lá no cesto. Nunca se trocou tão rápido. Foi, sério mesmo. Nós falou, meu. Você vai que hora? Que eu tô com pressa. O Vini tá demorando.